Um dia, João, filho de Zebedeu e Salomé, o mais jovem dos apóstolos, disse a Jesus Mestre, vimos um homem que expulsava os demônios em teu nome e o proibimos porque não era dos nossos. Não o proibais, repreendeu Jesus, porque ninguém pode fazer milagres em meu nome e depois falar mal de mim. Nessa resposta de Jesus, contém um ensinamento muito relevante para a nossa vida e para os nossos tempos. Veja, se quem fala mal de Jesus não consegue fazer milagres em seu nome, e se quem faz milagres em seu nome não consegue falar mal dele, fica evidente com esse ensinamento que nós perdemos o que condenamos. E que a fórmula certeira para perder algo ou alguém é condenar falar mal. E isso acontece porque um reino dividido não existe. Entenda, o nosso cérebro está sempre ouvindo o que falamos. É por isso que quando condenamos algo ou alguém, construímos uma oposição mental. E essa oposição, quando alimentada, fortalecida e validada no dia a dia, tem o poder de se materializar em nossa vida. Cuidado com o que condena em você e nos outros. Pense nisso, viva em paz e até a próxima.